Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madamístico Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar a nossa leitura, vou te convidar para participar do Reiki. Se você quiser participar ou colocar alguma pessoa, deixa ou teu nome completo ou as tuas iniciais, sempre com a data de nascimento, tá? Pode colocar um parente, pode colocar um familiar, pode colocar crianças. Se quiser colocar o teu bichinho de estimação, deixa o nome dele também e deixa a espécie, tá certo? Todas as noites vocês recebem a energia do Reiki. Aproveitando, tô com um novo grupo de mesa radiônica aberta, então quem quiser informações, só me mandar um WhatsApp, tá sempre aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Vai ser no dia 30, tá? 8 horas da noite. É uma mesa radiônica, essa nós vamos fazer mais aberto, né? O tema vai ser mais aberto, então nós vamos, lógico, né? Dentro do que a mesa trabalha, vocês entram em contato comigo, me passam aí o problema de vocês e a gente vê se tava trabalhando na mesa, tá bom? Passo direitinho como é que funciona, valores, tá certo? Quem quiser interesse, é só entrar em contato, então. Vamos à nossa leitura? Bom, nosso tema de hoje é pra saber se tem algum tipo de magia influenciando a sua vida, se tem alguma energia, né? Se tem alguma coisa que tá bloqueando aí, tanto no campo espiritual quanto no campo energético. Então, vamos ver aqui o que que o baralho nos orienta, o que que ele traz nesse momento. Três opções pra vocês, a primeira garrafinha do quartzo rosa com a palavrinha amor, a segunda é a garrafinha da bênção, tá? Com citrino e a terceira é a garrafinha da vida com uma ametista. Então, vocês já sabem, se precisar, pausa o vídeo, se quiser, né? Às vezes você sabe que tem alguém aí próximo que tá com a vida bastante complicada. Se você quiser entender o que tá acontecendo na vida dessa pessoa, né? Se é magia, se é, sei lá, uma inveja, um olho gordo, escolhe uma opção pra ela também, tá bom? E se você quiser também, né? Ouvir uma, duas, todas as opções, fique aí à vontade, tá certo? Vou dar início aqui à nossa leitura. Vamos ver se tem algum tipo de magia negativo, né? O que que tá bloqueando aí os caminhos. Às vezes a gente acha que é magia e não é, né? Mas não custa dar uma confirmada. Vamos ver o que que vem pra vocês. Estamos aqui hoje, né? Vocês gostam de saber a imagem que tá na mesa. Eu trouxe Shiva pra amparar aqui a nossa leitura, pra direcionar. Então, vamos ver o que que vem. Se tem magia agindo. Opção número um, garrafinha do amor com o quartzo rosa. Vamos ver. Se tem algum tipo de magia agindo nessa vida. O que que tá influenciando também nessa vida? Não, né? É a tua vida nesse momento. Vamos ver. Olha, eu acredito. Que quem está aqui na opção número um, é uma pessoa que já é mais precavida. Já é mais prevenida. Não que tenha o corpo fechado, tá? Mas, essa leitura aqui, ela me fala que pode ter uma inveja, assim, tá? Principalmente de uma figura masculina mais jovem, que pra grande maioria aqui vai ser da família. Mas, ainda assim, eu vejo que vocês são mais precavidos. Pode ser que vocês sejam mais... Vocês acabam se protegendo mais, não falam tanto da vida, né? Vibram muito mais aqui no positivo, tá? Tem uma energia forte aqui, eu vejo muito forte... Eu sinto forte, é engraçado, né? Energia de Miguel, mas ao mesmo tempo tem energia de Exu aqui trabalhando. Então, espiritualmente falando, essa leitura aqui, ela não traz, tá? Não traz nenhum tipo de magia. Vocês, que estão na opção número um, podem ter descoberto alguma magia aí no passado, né? E trabalharam bastante pra limpar, ou estão até nesse processo de limpeza dessa magia. Vou dar uma dica pra vocês, olhando a carta do ovo, agora eu me lembrei, né? Eu já falei nums vídeos lá pra trás, acho que logo no início do canal. O que é bem interessante pra vocês se limparem. Um ovo de galinha, qualquer ovo, temperatura ambiente, vocês vão pegar. E vocês vão passar no corpo de vocês como se fosse um sabonete. Cuidado pra não quebrar o ovo, tá? Passa absolutamente no corpo todo, cabeça, tudo. Se você quiser, sei lá, entrar no teu banheiro, ficar sem roupa, pode passar. Vai passando, vai mentalizando que o ovo ali tá sugando toda aquela energia que tá travando a tua vida. Energia de inveja, energia de olho gordo. Pensa que tá sugando tudo, tá? Acabou de passar, não esqueçam as solas dos pés, é muito importante. Acabou de passar, vocês, se tiverem em casa, se fizerem isso em casa, joga dentro do vaso sanitário, né? De modo que esse ovo quebre, dá a descarga, agradece e acabou. Se vocês puderem fazer isso fora de casa, é claro, né? Que não é muito indicado vocês ficarem sem roupa. Vocês, sei lá, tem um campo, tem uma mata, né? É algo mais tranquilo no meio da natureza, vocês também podem fazer, tá? Aí, se puderem tá com uma roupa clara, é melhor. Façam isso, passam no corpo. Acabou de passar, joga pra trás, por cima dos ombros. Não olha pra trás e vai embora, tá? E só agradece ali a energia que a limpeza foi feita. É uma limpeza bem forte, tá? E que pode ser repetida aí, se você tá se sentindo muito pesado, sabe que tem alguma coisa acontecendo estranha na tua vida, que não é físico. Façam essa magia, tá? Façam essa limpeza com ovo, ela é muito poderosa, tá bom? Então, seguindo aqui a leitura. Eu vejo vocês conseguindo, tá? Afastar as influências negativas. É como eu tava falando. Se vocês passaram por uma magia recentemente, tem gente que tá no processo de limpeza. A gente sabe que não é do dia pra noite que limpa. Tem pessoas que já finalizaram esse processo, mas aqui traz uma energia bem limpa, né? Vocês mais equilibrados, vocês um pouquinho mais centrados, tá? Aqui fala também, assim, tem pessoas aqui, gente, a gente tá falando de magia, a gente vai entrar nesse campo, é inevitável. Que precisam liberar o teu campo espiritual, né? Como assim liberar o teu campo espiritual? Ou você realmente se entregar à espiritualidade, ou você entender o que a espiritualidade quer de você, tá? Pode ser que você seja aquela pessoa que toda hora tá fazendo alguma coisa no sentido espiritual. Claro, né? Eu sempre bato na tecla aqui no canal que a gente tem que cuidar da espiritualidade da mesma forma que a gente cuida da nossa rotina. Então, alimentação, né? A gente toma banho, escova os dentes, é a mesma coisa. A espiritualidade é uma atividade diária, né? De quem quer se conectar. E aqui, pode ser que você fique muito preso a isso. Ai, não acendi minha vela de anjo da guarda na segunda-feira. Ai, será que eu posso acender na terça? Então, a leitura tá falando pra vocês soltarem um pouco, tá? Soltarem um pouco essas regras. Nem todo mundo tá aqui pra trabalhar com essas regrinhas, e essas regras não vão funcionar pra todos. Tem muitas pessoas que estão ouvindo essa leitura que são, assim, é a exceção à regra mesmo. Então, não se prenda a rituais, não se prenda a que o outro falou, não se prenda a que o teu dirigente, teu pai de santo falou, tá? Sentiu? Vai lá e faz. Você não tá ofendendo ninguém, você não tá desrespeitando ninguém da espiritualidade, ninguém daqui, não tá fazendo nada errado? Vai lá e faz. Acabou, tá? É muito isso que o jogo tá falando. Se liberta. Você tem uma... Quem tá na opção número um, ou tem uma mediunidade de incorporação, Ou tem uma mediunidade de... Pode ter aquela intuição muito forte, sabe? Então, procura ouvir a sua espiritualidade dessa forma. Se liberta, tá? Você tá se prendendo a coisas que não precisa se prender. A carta da grade aqui, ela fala assim, que você talvez esteja em problemas voltados aí, né? A magia, a vida espiritual, mas que isso são dificuldades, né? Que são conscientes. Você sabe que você não tá seguindo a sua intuição, não tá seguindo a sua vontade. Então, é hora de se libertar disso, tá? Muito claro isso aqui. Vamos ver o que mais tem pra vocês. Não vai ser uma leitura longa, tá, gente? Acredito eu. Tomara. É, ó. Muita coisa sendo limpa da vida de vocês. Muita coisa sendo afastada. Muita gente trabalhando aqui com Iemanjá. Muita gente trabalhando com Preto Velho. Muita gente trabalhando com Exu, tá? Tanto Exu, entidade, quanto Exu, orixá, né? Eu vejo que aqui tem um peso espiritual muito grande. Tem uma... Um peso assim, né? No sentido da potência espiritual muito grande. Pessoas que estão trabalhando aí pra melhorar os caminhos, né? Pra atrair a prosperidade de uma forma mais... Limpa, talvez. Dá uma facilitada aí no teu caminho. E é isso que o jogo tá trazendo, tá? Então, se você tá achando que tem uma magia, que alguma coisa tá agindo na tua vida, não tá. Tira isso da cabeça. Aqui, Preto Velho, é... Agiu muito a teu favor. Agiu muito pra ajudar a limpar mesmo, né? Você, como tem essa espiritualidade mais conectada ou conectada, mas nem sempre consegue ouvir tudo, é... Parece que eles tentaram falar, tentaram... Te passar alguma informação. Você meio que ignorou, né? Fez a louca e o louco. E eles meio que agiram a teu favor. Tá? Mas é como se fosse por merecimento. Aqui não é, ah, ela tá errada e eu vou interferir. Não. Aqui é o merecimento que vocês tiveram dessa interferência fortíssima de Preto Velho, tá? Bom, aqui, né? A gente tá falando da vida espiritual, magia, essas coisas todas, mas vem uma mensagem extra aqui. Aqui eles tão falando assim. Claro que o teu campo espiritual influencia muito, tá? Então, teu campo espiritual mais limpo, mais leve, você mais conectado, você mais conectada, você está em plena elevação espiritual, né? A carta do balão ali é uma carta que fala de elevação espiritual mesmo, de sucesso, tá? E que você precisa dar atenção pra isso. Mas, sem ficar preso, talvez, a dogmas, a regras, faça o que a tua espiritualidade está te falando, tá? Isso vem bem claro aqui. Outra coisa. Espiritualidade traz aqui, ela fala da superação de tudo isso, então, da superação dessa insegurança espiritual, da superação dessa ansiedade que você fica quando você acha que estão fazendo alguma coisa pra você, mas não estão. Tá? Então, supera. E vejo vocês aqui caminhando de uma forma muito mais segura. Aqui tem uma abertura muito boa, né? O que eu vinha falando antes. no campo profissional de vocês e no campo financeiro. Quem está nessa opção ou já está trabalhando e vai ter um retorno melhor ou vai começar a trabalhar com uma profissão que você goste, tá? Aquilo que aquece a tua alma, aquilo que te gratifica mesmo, aquilo que você se sente bem, tá? Então, a espiritualidade vem falando pra você, continue no teu caminho, né? O que você está seguindo, o que você está fazendo, você está no caminho certo. Vejo muita, mas muita gente aqui trabalhando, fazendo aí, sei lá, acende as suas velas, faz os seus rituais, pedindo abertura de caminhos ou pedindo essa melhora financeira, essa melhora profissional. Só que ainda tem aquela dúvida. Aí, será que está certo? Será que você acendeu uma vela branca e amanhã vai me ouvir? Vai, gente. Então, aquela história, quebra um pouquinho as regras dentro da tua cabeça. O problema pode estar muito mais em você do que nos outros. Aqui, essa leitura fala que alguém tentou te atacar, tá? Mas Preto Velho agiu aqui e defendeu vocês, tá? Que é a grande possibilidade de um ataque psíquico, né? Aquela, sabe aquela magia mental que eu sempre comento aqui? É isso. Mas Preto Velho estava aqui por vocês, tá? Olha, como conselho, né? A espiritualidade fala pra você, né? Mantenha as proteções que você está fazendo, tá? Procure realmente virar a chave, né? Sair desse ciclo. Procure se abrir para o sucesso. Quando você realmente veste essa roupa, quando você abre essa porta pra tua vida, as coisas vão acontecer assim, ó. Num piscar de óleo. De óleos. Tem muitas coisas boas pra acontecer, principalmente com relação à parte financeira. Tem pessoas aqui que estão travadas na vida, esperando uma herança, né? O recebimento de um processo, um dinheiro antigo. E o teu padrão mental pode travar mais, tá? Então, trabalha junto a espiritualidade pra te ajudar a isso. Tá certo? Certo, pessoal? Então, opção 1. Tá dado o recadinho. Eu sei que muita gente com dúvida. Essa é uma... Essa é uma... Um tema, né? Que as pessoas procuram muito. Principalmente no particular. Lembrem, amanhã... Não, amanhã não. Hoje é sexta, né? É domingo, tá? Oito horas, live aqui no canal. Perguntas e respostas. Quem quiser só chegar a partir das oito e estamos aqui respondendo. Tá? Oito horas. E vamos lá, pessoal. Opção número dois. Garrafinha da bênção. O citrino. Tem magia na sua vida? Vamos ver? Vamos lá. Vamos ver se tem magia na vida da opção número dois. Quem escolheu a dois aqui. Vamos ver. Ainda não, tá, gente? Mas aqui a gente já tem uma outra história. Aqui o que que é o baralho da avó traz pra gente? Fala de alguém, sim, né? É... Tentando... Parece que tá tramando alguma coisa espiritualmente contra você. Tá? Só que essa pessoa não achou uma brecha ainda pra te atingir. Mas ela está procurando. A leitura aqui tá falando dessa tentativa muito forte aqui. E a tentativa, sim. Aquela pessoa que... Eu não sei quem que vocês irritaram aí com quem vocês brigaram. Mas... É alguma coisa pra desestruturar totalmente a sua vida. Essa pessoa está tramando com isso. É como se estivesse pesquisando aí... Não sei, né? Um magista, digamos assim. Pra fazer um trabalho literalmente aqui do mal. Posso falar, tá? Aqui a energia não... Não tá... Não tá muito boa. Vamos ver aqui o que mais que traz. O bom é que essa pessoa ainda não encontrou, tá? Aqui, posso falar pra vocês que meio que o feitiço vira conto feiticeiro. Tá? A pessoa tá tentando fazer e assim... Ao invés da vida dela caminhar, a vida dela só anda pra trás. Então, tem a tentativa, tem o pensamento, né? Até a tentativa de ação de alguma pessoa, mas... Parece que isso não vai. Parece que é uma pessoa que só dá, tipo, cabeçada. Já tentou fazer alguma coisa por conta, também não deu certo. Já tentou procurar lugares espirituais aí. Sabe aqueles lugares que você, sei lá, só vai por indicação? Também não conseguiu, tá? Aqui é grandemente pra atingir a tua prosperidade. Uma pessoa que, assim, parece que você tá num ponto hoje, né? Que de alguma forma você causa inveja nessa pessoa. E não tô falando que nem na questão financeira, tá? Pode ser alguma outra situação da tua vida aí que causa inveja da tua situação financeira. Então, pode ser que uma pessoa você tenha se desentendido e essa pessoa tenha desejado que você não tivesse nada na vida aí... Você pegou essa maldição aí, transformou em impulso e tá seguindo, né? Tá crescendo aí no teu caminho, tá? Então, por aqui também não vejo nenhuma magia agindo nesse momento. Vejo a pessoa na procura, a pessoa pesquisando, tá? Novamente, vem muito forte a influência de um homem, tá? Só que, assim, é uma pessoa imediatista, é uma pessoa bastante inexperiente, talvez no ramo da magia. É uma pessoa que não conhece nada. Sabe aquela pessoa que mal sabe acender uma vela? É isso, tá? É uma pessoa que age no momento inapropriado, no momento indevido. Não sei de onde é esse homem, tá? Pra algumas pessoas pode ter ligação com algo espiritual, né? Não vai ser pra todo mundo, mas pode ter uma ligação com algo espiritual, tá? É. Agradeça aqui, ó, porque quem tá na opção número 2, vocês são pessoas muito, mas muito protegidas, tá? Eu não sei o que vocês fazem, o que vocês rezam, com que santos vocês conversam, mas eu vejo uma proteção muito grande aqui. Alguém aqui, inclusive, tava tentando sujar tua imagem profissional, sabe? Causar alguma coisa no teu profissional. Tem muito essa ideia que o jogo traz, mas é engraçado que quanto mais parece que a pessoa joga terra em você, né? Você tá, acha que você tá lá no fundo do poço, você tá subindo, tá? Ó, aqui, vou falar pra vocês uma coisa. Aqui é uma pessoa, tá? É, que assim, tá tentando travar, claramente, essa pessoa está tentando travar o teu desenvolvimento, tá tentando travar a tua ascensão, né? Travar o teu sucesso de forma distante. Eu acredito que é uma pessoa que você não tenha contato. Pode ser que, com essa energia tão pesada dela, pode ser que recentemente você tenha sentido alguma coisa. Sei lá, você trabalha com vendas, com atendimentos, sentiu uma queda ali, né? Alguma coisa que não é natural. Você vinha num patamar aí, num nível mais equilibrado, você pode ter sentido uma queda. Você é funcionário de uma empresa. Pode ter sentido, sabe que às vezes o teu gestor olha de uma forma diferente, o coleguinha, né? Faz alguma coisa diferente, né? Algum projeto que você estava trabalhando começa a atrasar, começa a dar errado, é mais isso, tá? Mas não tem a magia efetiva aqui, né? Vamos falar em português, claro. Não tem a macumba efetiva aqui. Tem a tentativa, essa pessoa querendo te derrubar. Essa pessoa, inclusive, eu acredito que ela esteja, não relações rompidas, tá? Mas é que ela está em afastamento. Ela não está naquele contato diário com você, tá? Então, assim, ela pode te mandar uma mensagem meio disfarçada. Então, fique esperto também com o que você recebe dessa pessoa. Sabe aquela história de boas intenções, o inferno está cheio? É mais ou menos isso. Uma pessoa que pode te oferecer alguma coisa, fique esperto, porque vai ter um preço, tá? E o preço aqui, o que essa pessoa quer é a tua derrocada, a tua queda, né? Mas não vai conseguir, tá? Quer travar aqui o teu desenvolvimento profissional, a tua ascensão, o teu sucesso. Quem está na opção número dois, se você não está nesse patamar, você está, assim, a dois passos de chegar, tá? Tem muito crescimento, tem muita ascensão, tem muita subida na tua vida. Vamos ver o que mais que traz aqui. É, aqui tem um pouquinho mais de inveja, é, ou dentro da família, né? Dentro do teu ambiente familiar, da tua casa. Então, já sabe, né? Tem a limpeza do, da pinga, tá no vídeo de Obaluaê, se eu não me engano. É, está até lá no título do vídeo, limpeza da casa. Quem não conhece, vai lá, faça essa limpeza, tá? Olha lá. É, aqui pode ser algo mais para atingir a tua casa, tá? Mas, assim, gente, é muito engraçado, porque essa pessoa tenta, 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 e ela não consegue. Ela pode dar uma leve desequilibrada, você pode sentir aquela energia, mas ela não consegue concretizar o objetivo dela. E, assim, parece que ela fica com mais raiva, porque você não cai, entendeu? Ou essa pessoa também não tem muita informação da tua vida. E aí, isso deixa ela mais pé, né? Sabe quando a gente para de postar coisas em redes sociais, para de conversar, né? Para de alimentar pessoas intermediárias, sabe? Às vezes você rompeu com uma pessoa, ou está meio estremecido, mas tem uma pessoa aí que conversa com você, conversa com ela, e fica passando as informações. Mas, ah, tal da fofoca. Essa pessoa parece que ela está meio que sem essas informações, então ela fica jogando no escuro, tá? Mas é muito interessante, porque a leitura, essa leitura aqui, parece que tem uma barreira muito grande, né? Quem está trabalhando nesse momento, conseguiu construir alguma barreira muito grande para que esses atos, né? De feitiço, de macumba, para desestabilizar a tua vida, não estão tendo efeito, tá? Então, continua fazendo o que você está fazendo. Aqui tem forte, mas muito forte, a ação de Exu, e para mim vem fortemente o nome de seu Marabô. Não sei qual Exu que vocês estão trabalhando, mas fortemente vem o nome de seu Marabô aqui, e seu Tiriri também, tá? Ajudando vocês nesse processo. Muitas pessoas têm muita fé nele, então, neles, né? E vejo vocês trabalhando com eles, tá? Dá uma reforçadinha só na casa. Então, pode ser que coisas mais quebrem na tua casa, coisas da casa, sei lá, né? Às vezes começa a quebrar muita coisa de vidro, começa a queimar muita lâmpada, sem explicação. Você pode ter problema com, sei lá, um carro, um veículo, alguma coisa assim. Não atinge você propriamente, tá? Mas pode atingir os objetos. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Então, é um pequeno reforço aqui. Vai ajudá-los a... Posso falar que aqui vai ser bloquear essa pessoa. E continuem fazendo o que vocês estão fazendo no sentido de se proteger, né? De não passar informações, principalmente da tua vida pessoal, para essa pessoa. Essa pessoa fica meio louca. Então, aqui uma grande tentativa, mas sem conseguir. É muito engraçada. Tem a sensação que essa pessoa vai nos lugares, ou é muito caro, né? Ou até aqui, ó, algumas pessoas já foram, já pagaram alguma coisa e foram bem enganadas também. Tem essa, tá? Vamos ver aqui. O que o Baralho Cigano traz de conselho para vocês? Que bom, né, gente? Pelo menos nesse momento, a vidinha está mais tranquila. Ó, mantenham-se firmes, tá? É... Mantenham-se seguros. O jogo fala para vocês, assim, na questão de conselho, é pensamento rápido, quando sentir algum tipo de energia que, né, tenta impedir. Então, vocês usem, né, todas as ferramentas que eu sempre dou aqui no canal. Claro que vocês vão ter as ferramentas pessoais. Então, pode ser credo, pode ser defumação, os mantras que eu ensino, Kodosh, 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 Adonai Tzabayô, maravilhoso. Algum outro mantra que você goste, uma oração, firmar uma vela para Pombagira, para Exu, tá? Quando vier alguma sensação, não deixa se envolver por essa situação, tá? Não deixa. Outra coisa, essa leitura aqui, ela também fala assim, como conselho, né, pessoal? Para vocês não caírem, sabe para você, não é no sentido de não comprar, não comprar o barulho, não é nem a briga, não comprar o barulho da outra pessoa, tá? Tem uma mudança de caminho, uma mudança de rota que é importante. Tem alguém que realmente, né, tenta te desestabilizar, mas essa pessoa não vai conseguir. Então, mantenha-se no seu prumo, pensamento rápido, e fala para você assim, é como se você precisasse ter um plano B, para agir com essa pessoa, tá? Fala de uma, da necessidade de um plano B, e tira essa história da cabeça que o teu caminho está fechado, porque não está. Certo, pessoal? Então, opção número dois também, uma influência aí, mas que enverga, mas não quebra, né? Vamos ver aqui a nossa última opção, que é a opção três. Deixa eu só dar uma conferida, tudo certo aqui na minha câmera. Vamos lá. Vamos ver a opção número três. Vamos ver se tem algum tipo de magia agindo na tua vida. Vamos ver se tem algum tipo de magia. Vamos ver se tem algum tipo de magia. Vamos lá. Bom, aqui, claramente, nós já temos algum tipo de influência, e, nossa senhora, aqui tem uma galera, hein? É, aqui é, é, primeiro, né? Eu acho que aqui vai vir mais de uma situação, tá? Então, aqui é algo realmente ligado à espiritualidade. Eu vou dar um exemplo mais básico para vocês encaixarem na vida de vocês. sair de uma casa. O dirigente não gostou, né? Tinha muita fofoca, eu não concordava com a forma como as coisas estavam sendo conduzidas, não estava me sentindo bem sair dessa casa. Ao invés do ser amargo, teve uma inscrita que colocou ser amargo num comentário, eu achei o máximo, gente, adotei. Então, assim, ao invés desse ser de luz, né? Aceitar que aquele não era teu lugar e que talvez fosse a melhor forma você pegar as tuas coisinhas e, né? Pegar seu rumo, não. Essa pessoa achou uma afronta. Você desrespeitá-lo e taca-lhe uma cumba, né? E tacar com gosto aqui, tá? Coisas que ele fez dentro da casa dele, é, aqui não vejo, tá? Quem saiu dessa casa de espiritualidade aqui, assim, tomou a ação mais certa recentemente, porque de luz não tem nada essa casa, tá? Pode falar que quem comanda a casa é um Exu não tem Exu nenhum, né? Aqui tem uma entidade totalmente sem luz que se diz ser um Exu, tá? Aqui também, pessoal, né? Nós temos esses feitiços que, infelizmente, vem da espiritualidade, mas tem alguma coisa relacionada a relações afetivas, a casamento, algo nesse sentido. Alguém que você achou que era o príncipe ou a princesa encantada e que, de uma hora pra outra, né? virou pior que um sapo, tá? Só que algumas pessoas ou ficaram muito tempo tentaram romper essa relação, tava difícil porque essa pessoa estava agindo de forma, assim, obscura, tá? É, aqui, ó, o que que vem nesse baralho, tá? Aqui pede, primeiro, quem está, né? Quem não tá nesse caso de relacionamento? Aqui, esse dirigente espiritual, né? Esse líder espiritual que tá tentando, tá te atacando, na verdade, que isso aqui tá agindo, tentou afetar todas as áreas da sua vida, tá? Principalmente pegar relacionamento e pegar o teu ambiente familiar, a tua casa, né? É, essas situações. O que que esse baralho já vem recomendando pra vocês? Uma limpeza energética espiritual muito profunda na casa de vocês, tá? Então, assim, é aquela limpeza física, sabe quando você dá aquela faxina, mas aquela faxina de arrastar os móveis? É essa faxina. Vocês vão fazer algum outro tipo de limpeza, sei lá, né? Tá sentindo que tá estranho o negócio? Faça a limpeza física, vocês podem passar água com sal, que fica melecado depois, né? Pode passar água do mar. Se tiver alguma água, né, mais pura que a gente diz, água de rio, água de cachoeira, vocês podem passar também. Podem usar água da mesa radiônica, né? Aproveitem, domingo tem uma mesa nova. Vocês podem usar essa água, coloca no balde aí, limpa tua casa também, daí é legal você passar no chão, tá? O que mais? Anil, enxofre, colocar um pouquinho de enxofre na água, isso pra você passar no chão, pode passar nos móveis, azulejo de banheiro, às vezes azulejo de cozinha, batente, tá? Faça uma limpeza bem profunda, e depois vocês podem fazer aquela defumação de atração, aquela defumação gostosa. Limpar o ambiente, aqui tá falando pra limpar profundamente, tem alguma energia, alguma influência bem negativa, e aqui indica, né, magia, que precisa ser limpa, tá? E falo muito pra vocês, né, é, tem, tem facilidade de trabalhar com o preto velho, né, tem fé neles, peça ajuda pra eles no momento que vocês estiverem fazendo essa limpeza, tá bom? E outra coisa, gente, começaram a limpeza, né, não parem no meio do caminho, tá? Amanhã eu termino, não. Quando a gente tá num processo espiritual, legal, nossa senhora, aqui, aqui o buraco é mais embaixo, como eu falo, tá? Nossa, gente, devia ter completado antes, né? Foi como eu falei, eu acredito que tenha mais de um grupo, essa terceira leitura vai abranger mais de um grupo, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui, né, nós temos influência de uma mulher mesmo, que pode ser uma mulher que é uma rival na tua vida, né, aquela mulher que vocês sabem, né, a falsa, a inimiga, a fofoqueira, aquela pessoa que quer literalmente parar você, tá? E daí pode ser uma amiga, entre aspas, né, porque isso aqui não é amizade, pode ser alguém da sua família, pode, pode ser alguém, inclusive, que já jogou você no fundo do poço outras vezes, tá? E pode ser alguém do trabalho também, e pode ser algum vizinho, alguma vizinha, tá? Vocês vão adaptar, é o que eu falo, para a maioria das pessoas vai ser uma mulher, mas nem para todo mundo, tá? Então, é alguém que realmente está, cara, olha, está tenso aqui, está atacando uma cumba para levar vocês literalmente para o fundo do poço, mas não vejo que vocês vão cair nessa, mesmo porque com a limpeza que eu passei aqui para vocês, acredito que dê para pelo menos dar uma neutralizada nessa pessoa, tá? Então, se vocês sabem quem é, vou falar outra coisa, uma pessoa que pode ter acesso à tua casa ou teve acesso recentemente, essa pessoa pode ter jogado alguma coisa dentro da tua casa, tá? Pode ter te dado o presentinho de grego que eu falo, então, prestem muito bem atenção, ou aquela pessoa que fala, me empresta tal coisa, se empresta, sabe que a hora que você pega, pode ser uma forma de bolo, a hora que você pega aquilo tem uma energia estranha, então, abre o teu olho, tá? Abre o teu olho que aqui é uma pessoa, digamos assim, familiar para você, tá? Uma pessoa que é bem conhecida, como eu falo, né? O inimigo, às vezes, está no quarto ao lado, a gente nem imagina, então, prestem bem atenção para, literalmente, varrer essa pessoa da vida de vocês, a pessoa que quer ver vocês para baixo do fundo do poço, tá? É uma pessoa com essa carta aqui, gente, da Pimenteira, né? que é uma carta bem tensa, é uma carta que traz aquela pessoa que adora provocar confusão, aquela pessoa que, é o que eu falo, né? Te abraça, sai amiga, te amo, a hora que vira as costas, mete o pau em você, né? É uma pessoa, assim, caráter zero, tá? E detalhe, é uma pessoa que, ela tem ações muito comprometedoras, tá? Ela não é muito limpa com ninguém, nem com ela. Então, é, belo momento para vocês realmente pegarem aquela vassoura que está ali em cima e, né, limpar essa pessoa da vida de vocês. Se vocês não tomarem essa atitude, continuarem dando abertura para essa pessoa visitar a tua casa, né, conhecer ali a tua intimidade, vou avisar que não vai ser bom, tá? Para algumas pessoas pode ser uma pessoa que, inclusive, está ali se fazendo de amiga, mas vocês estão trabalhando, sabe, com algum tipo de papel junto, sei lá, você pode estar no inventário com alguém, né, pode estar num processo aí, vocês duas teoricamente do mesmo lado, só que essa aqui não está, tá? Essa aqui está tentando puxar teu tapete, então, limpe, limpe. Aqui tem forte para mim ação de pombagira. Ação de pombagira para protegê-los, para ajudar. tá? Vamos ver. Ó, e eu vou falar para vocês, vocês vão limpar essa pessoa da vida e essa pessoa ainda vai continuar falando mal, tá? Tem muita ação dessa pessoa falando mal tipo para a família, né, eu falei que é uma pessoa muito familiar porque parece que ela tem contato com todo mundo, tá? Então, pode ser aquela pessoa que é muito íntima, ou é da família mesmo, ou é muito íntima dos teus familiares, é uma pessoa que você vai tirar ela da tua vida, mas ela ainda talvez não tente causar uma discórdia com magia, mas sabe, não consegui atingir, vou atingir de uma outra forma, então, mais uma vez, olho aberto. aqui, gente, pode ser também, né, talvez essa pessoa pode não frequentar a tua casa, pode ser aquela pessoa que está de olho aí, né, no teu marido, pode ser na tua esposa também, tá? Mas, ó, o que o jogo traz aqui para vocês? Fala mesmo da necessidade dessa limpeza, como eu falei ali, então, aquela limpeza pesada, recomendo fazer a limpeza da pinga, principalmente aqui, tá? Tem essa ideia da renovação, tem essa ideia de vocês se elevarem espiritualmente também, porque, infelizmente, muitas pessoas acabaram caindo nessa armadilha, digamos assim, né, porque essa pessoa aqui é uma pessoa que está muito no aqui e agora, aquela pessoa que diz que tem fé, mas não tem, uma pessoa muito materialista, fofoqueira, né, tudo isso que eu já falei lá atrás, tá? Mas tem, né, a possibilidade dessa mudança, cuidado, tá? Porque pode acontecer alguma situação que alguém vai falar para você assim, nossa, como é que você rompeu com a fulaninha, né, ela é tão boa, tá? Ela vai tentar virar o jogo a favor dela e fazer a tua caveira, não caia nessa, tá? Não regrida nessa situação. Essa leitura aqui fala para vocês assim, que muito em breve não vai demorar, vocês já vão ter como se vocês tivessem a resposta que essa energia, que essa magia é bem negativa que essa pessoa está mexendo, foi limpa e puramente com a ação de vocês, tá? Novamente, aqui estou falando não procurem ninguém, vocês não precisam procurar ninguém, tá? É uma magia, é como se fosse uma, vamos entender, uma desestruturação de vida que ela não consegue, né? Então aproveitem os próximos dias, façam a limpeza na casa de vocês, tá? E eu recomendo aquela limpeza de dar uma arrastadinha em móveis, ver se não tem nada perdido embaixo de um móvel aí que você não mexe muito, embaixo de um sofá, tá? Vocês podem achar alguma coisa meio estranha que essa pessoa pode ter jogado, tá? Quando vocês acabarem essa limpeza, né? Um tempo depois, vocês vão sentir que as coisas vão começar a fluir de uma forma diferente, né? Porque às vezes tua vida não estava andando e essa pessoa falava assim pra você, ai amiga, mas assim, o país está em crise, né? As coisas não estão bem pra todo mundo e não sei o que, tentando tirar o foco, né? Pra você não descobrir a raiz de tudo isso, mas aqui você já está com a faca e com o queijo na mão, tá? Não vou falar pra vocês agirem contra essa pessoa, porque aqui vocês podem ficar certeza, podem ter certeza que tem uma pombagira muito alerta com relação às ações dessa pessoa e ela vai ter o dela, tá? Então, fiquem tranquilos, tá? Opa! Ó, vem forte aqui, né? O pedido de vocês limparem, blindarem, principalmente o lar e a família de vocês, tá? Pode ser que a tua família seja você e teu marido, você e teu esposo, acabou, tá? Blindem isso, pode ser que seja você e teu cachorro, blinda isso também, tá? Essa leitura aqui, né? Fecha fortemente com o Yansã e com o Xangô, tá? Parece que eles estão aí próximos a vocês, é como se a energia estivesse ressoando mais pra ajudar nessa proteção, pra ajudar nessa segurança que vocês estão precisando, essa segurança espiritual, digamos assim. Então, assim, não hesitem, né, em fazer uma oração, em pedir uma ajuda pra que eles fortaleçam vocês pra que consigam tirar isso do caminho, tá? Vem fortemente falando isso aqui. O baralho pede pra vocês, se mantenham no prumo, né? Não falem porque que vocês estão se afastando dessa pessoa, se mantenham aí firmes, tá? Vocês, foi o que eu falei, vocês podem ficar confusos aí com essa ação, mas vocês vão ter as respostas do que essa pessoa tava fazendo e não vai demorar, tá? Tá muito clara essa mensagem aqui no baralho. Certo, pessoal? Então, é isso que tínhamos pra hoje. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, claro que é um vídeo que não vai talvez servir pra todo mundo, mas pra grande maioria das pessoas vocês vão conseguir ter uma noção do que tá acontecendo pelo menos nesse momento, tá certo? Bom, muita gratidão a todos vocês que ficaram comigo até agora, desejo que a espiritualidade abençoe vocês grandemente, reforcem o elo com o divino, tá? Reforcem a fé de vocês e lembrem-se que tem algo muito maior lá em cima que não deixa a gente bambiar, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!